Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Tamara Eduardo e está começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vim reagir ao meu primeiro vídeo aqui no YouTube deste canal aqui, né? Bom, não é oficialmente o primeiro vídeo, porque o primeiro vídeo deste canal aqui foi um vídeo de arrumando o quarto Que eu apaguei, ou eu nunca consegui postar, eu não lembro muito bem Mas eu lembro que esse foi o primeiro vídeo que eu gravei para o YouTube E o primeiro vídeo oficialmente deste canal aqui foi excluído, né? Por diretriz do YouTube e tal, foi o meu primeiro vídeo, então eu não entendia sobre isso E o YouTube acabou apagando ele, então eu não consegui, né? Eu não vou conseguir reagir ele E se tornou o primeiro vídeo oficialmente esse daqui, né? Que é uma websérie que eu e minha prima, meus primos em Taos, começamos a gravar Foi a minha primeira websérie que eu gravei em toda a minha vida Não foi pra frente, né gente? No quarto episódio acabou, a gente parou de gravar Porque também foi uma websérie sem contexto E falando em websérie, em breve temos novidades aqui no canal E se chama A Vizinha Fura Olho, o furto da minha vassoura, hashtag 1 E eu vou ler pra vocês basicamente a descrição O furto da minha vassoura, duas vizinhas que amam forró Que por causa de uma vassoura que quebrou, elas discutem Uma para provar que era sua vassoura e a outra para ficar com ela E assim acaba a primeira parte com a vizinha fugindo com a vassoura Isso é um resumo basicamente do vídeo Eu não sabia escrever muito bem, mas enfim É aqui também de gotinha que teve dois erros de edição E é isso Foi postado dia 18 de maio de 2019 Tem dois anos que esse vídeo foi ao ar E esse vídeo é muito bom, gente Ele é muito engraçado E a gente vai reagir a ele hoje Eu tenho o primeiro vídeo do Youtube Que foi o primeiro vídeo que eu gravei oficialmente pro Youtube Num canal solo Porque eu comecei no Youtube com o canal que o meu primo Rua Depois eu fui pro canal do Cauã Que eu editava e gravava com o Cauã E tem também o primeiro vídeo que eu gravei na minha vida Num canal solo, num canal só meu Se vocês quiserem que eu reaja a ele É só comentar aqui nos comentários E agora chega de enrolação E partiu começar a reagir ao meu primeiro vídeo do Youtube Partiu Ok, agora vamos dar o play e começar a reagir A vizinha fura olho 1 Ai, eu tô ouvindo o seu barulho Vou rodo, vou andar louco, né? Primeira coisa Eu tava gravando Só tinha nós duas A live tava sentada na cadeira Que é minha outra priminha Tava nós três, na verdade Só eu e a Luísa tava gravando Quando ela tava fazendo as cenas Eu gravava Quando eu tava fazendo as cenas Ela gravava E essa música Quem tava escutando era o meu pai Tava me escutando música E a gente aproveitou a situação, gente Foi, tipo, muito improvisado na hora A gente fez tudo na hora A gente fez as falas na hora Fez tudo Tipo, foi muito na hora Vizinha fovadeira Gente, que nostalgia Esse daqui era o fundo da minha casa Há dois anos atrás Hoje tem toda uma varanda bonita Nossa, gente Tá muito diferente da minha casa Ai, gente Que nostalgia Eu também tava aprendendo a editar Aprendendo a cortar Eu tava tudo aprendendo Tipo, eu tava aprendendo tudo mesmo Então eu acho que a minha edição Melhorou muito também E sério, gente Tá muito bom isso aqui Não sabia atuar Realmente a vassoura tinha quebrado E a gente aproveitou as cenas Olha, gente Tudo jogado Roupa no varal Piscina no fundo Eu tava descalço Os dias depois Eu acho que hoje em dia Eu colocaria Umas horas depois Eu acho que eu colocaria Eu não colocaria dias Porque eu tô com a mesma roupa Então não faria sentido Eu estar com a mesma roupa Dias depois Vemos que meu senso De coisas assim Melhorou também Olha os dedos da Luísa Na câmera Um real, gente Tá barato Tava reclamando Que a vassoura vale um real Quanto a vassoura vale hoje? Quase dez reais? E eu ali reclamando Né, gente Mas enfim Se eu quebrasse esse trem Ia dar um B.O. pra mim Percebemos que a vizinha Não tem portão Digamos que era A gente morava no condomínio Com a casa tudo junto Digamos assim Mas enfim Mas enfim Vocês viram Pra câmera Quer ver? Presta atenção no meu rosto Presta atenção no meu rosto Eu faço assim Eu faço assim Pra ela parar Nossa, a parede do meu quarto É que assim Construiu toda a minha casa E não tinha meu quarto Meu quarto não existia Eu dormi lá Eu dormi lá com meus pais Aí demorou muito Depois de muito tempo Construí o meu quarto E a parede do meu quarto É... Tipo, como não existia A parede do meu quarto Não deu conta de rebocar, né? Não sobrou dinheiro pra rebocar Então a parede do meu quarto Não era rebocada E o resto era tudo rebocado Pintado Hoje em dia não é mais, né? Hoje em dia tá uma madeira ali fora De uma pintura profissa Que minha mãe pagou com cara a fazer Que ficou, ó Muito bonita Um dia eu mostro pra vocês Um dia eu faço um tour Pela minha casa pra vocês Vocês querem que eu faça tour Pela minha casa pra vocês? Comentem nos comentários Gente Pausa Pausa pra focar na cara da Luísa No pausa que eu dei Gente, eu não tô aguentando Quando eu vi isso Eu não consigo parar de rir agora Voltando agora Gente, a Luísa mudou muito, gente Te empresta Vocês ouviram? Eu falo valendo Porque a gente falava, tipo Começou pra depois começar a falar Esse aqui foi um erro, sabe? Que eu não consegui cortar Porque a minha voz Ficou em cima da dela Então não tinha como cortar Erros Condomínio, gente Nossa, a gente tava feia Outro erro Oi que cê quer Oi vizinho O que você quer A gente repetiu as falas Uma duzentas vezes Até sair Ainda ficou com alguns errinhos Mas enfim, gente O primeiro websérie é assim mesmo Delinquente A delinquente Meu Deus do céu O senhor Não sou um banjozinha Vai Vou ter que comprar outro Outro erro Vai Vira Vassoura Gastei um e cinquenta É mais cara Um e cinquenta A minha Era um real Olha 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 Olhada pra câmera Gente Ela foi ver Como a vizinha tava Por causa Um assalto De uma vassoura Que custava Um e cinquenta Cara Vassoura Porque é dinheiro É minha vassoura Ô vizinha Você não falou assim Que tinha roubado a vassoura Vizinha Sua metida Se coir Pode você Minha vassoura Aí Senão Eu vou chamar a polícia Por roubo Você vai ser preso Tá Vai chamar a polícia Por roubo De uma vassoura Palmas Palmas Eu tava chamando a Lavínia Só que a Lavínia não veio Aí a gente finge que nada aconteceu O finalzinho gente É a melhor parte que tem do vídeo Sério De todo vídeo em geral Gente Houve alguns problemas técnicos Com a câmera E parou de gravar Mas vamos voltar aqui a reagir Eu vou voltar alguns minutinhos atrás Tá bom E é isso Tá Vamos agora Dar o play Bancada do Jusézinho A do Jusézinho é vermelho Eu olhei pra câmera Ela procurando um nome Gente É a melhor parte Não foi combinado Absolutamente Nada Deste vídeo Tipo Foi tudo na hora E ficou muito bom Tipo Ficou muito bom Porque foi feito tudo na hora E a Toda a série Os quatro episódios De A vizinha fura o olho Foi feito na hora E Parece que não foi feito Na hora Parece que foi combinado Ficou ruim Mas ficou bom Gente Vamos lá assistir Tem uma playlist aqui no canal De a vizinha fura o olho Assiste pra vocês verem É tão ruim que chega a ser bom E aí No final Tem o continue A melhor parte Desse tipo de vídeo É que dá uma nostalgia Muito boa De ver que a gente evoluiu Que a gente mudou E tudo isso É muito bom Essa nostalgia E É isso Gente Eu não tenho o que falar Ai gente Não tem como explicar Tipo Eu mudei muito A Ilô mudou muito Eu aprendi muito De edição Eu aprendi muito Sobre trend de série Eu não sei muito Mas eu já aprendi Muito também Inclusive Eu estava fazendo Uma série com as meninas Na verdade Com meus amigos E tal E a série Em breve Vai voltar Pra vocês Eu vou fazer um vídeo Específico Falando sobre isso Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo A vizinha fura o olho Está disponível aí no canal Pra quem quiser assistir E como eu disse É tão ruim Que chega a ser bom E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês quiserem que eu traga Parte 2 Desse vídeo Comenta aqui nos comentários E deixe seu like também Eu esqueci de falar no vídeo Mas não se esquece Se inscreve no canal Se você for novo aqui E apertar o sininho Das notificações Pra estar recebendo Todos os vídeos aqui do canal Beijinhos com o coração de todos Tchau Até o próximo vídeo